Olá pessoal, estamos aqui hoje para mostrar para vocês uma bancadinha que havia bastante tempo que queria fazer aqui para a mercenaria, queria fazer uma bancadinha completinha, não muito grande, a baixo custo, demorou um pouco, mas saiu, uma bancadinha para a mercenaria, com três morsas, queria uma coisa bem completinha, essa morsa aqui de aperto, depois a gente vai estar demonstrando o que a gente faz com ela, a morsa aqui tem essas furações aqui para a gente prender as peças para trabalho em cima da banca, tem essa morsa lateral aqui, a morsa mais moderna, para a gente prender peça aqui também, que a gente vai estar demonstrando daqui a pouco, detalhe pessoal, essas duas morsinhas aqui, fabricação do fuso, a gente mesmo fez o fuso aqui, tudo fabricação própria, e a morsinha tradicional, que a gente lembra lá de antigamente, tem muita gente que vai ter na família do avô que era carpinteiro, que trabalhava lá, tinha a famosa banca de carpinteiro, então pessoal, essa aqui tem uma história interessante, esse fuso aqui, ó, esse fuso não foi feito aqui por nós, esse fuso foi encontrado em uma caçamba de entulho, pessoal, encontrei esse fuso jogado há uns dois anos, e todo enferrujado, aí eu trouxe, né, aí para você ver em detalhe, eu trouxe ele para cá e eu restaurei ele, limpei ele, coloquei ele no óleo, para perder o ferrujo, para tirar o ferrujo, joguei até uma tinta aqui, achei interessante, esse fuso então não foi feito aqui na marcenaria, não foi a gente que fez, fuso muito antigo, não sei nem de que época que é, mas aí, vou acabar de apresentar a banquinha para vocês aqui, aqui, ó, desse lado aqui, nessa cabeceira aqui, certo pessoal, e desse lado ela tem o beral, né, o beral, que as bancadas que uso aqui na minha região, todas são assim, tem o beral para a gente poder prender um sargento, poder prender uma peça aqui, né, a gente pode, vou demonstrar daqui a pouco, a gente pode prender a peça aqui para a gente poder trabalhar, certo pessoal, embaixo aqui, na minha região, o pessoal usa também nas bancadas de marceneiro, tem uma, tipo uma prateleira, tá vendo aqui pessoal, até fiz no pinos, que é o que eu tinha na marcenaria aqui, é, bancada para você estar colocando as suas ferramentas, né, você está trabalhando sobre a bancada aqui, e, às vezes a ferramenta vai ficar aqui em cima e te atrapalha, esse aqui na minha região utilizo desse modelo, a gente, sei que tem outros modelos, mas a gente, está colocando aqui alguma ferramenta caso a gente precise, certo pessoal, tem a escora, isso aqui é chamado de escora aqui na minha região, também para a gente estar colocando peça, daqui a pouco a gente vai estar, está aqui, ela é regulável, ela pode ficar mais próxima da morça ou mais longe, ela não cai, tá pessoal, tem um trilho para ela correr aí dentro, daqui a pouco a gente vai estar demonstrando sobre isso, aqui a outra morça, está vendo, é um fuso comprido, onde essa peça aqui, ela vai estar andando por esse caminho aí, certo pessoal, então está aí uma banquinha feita só de madeira de aproveitamento, viu pessoal, é só o tampo aqui que é jequitibá, eu até pretendi colocar uma madeira mais dura, mas é o que eu tinha aqui para fazer e para mim me atende bem, aí eu fiz com o jequitibá, tá pessoal, tem pecinha de roxinho, como vocês estão vendo, é, essa madeira aqui é demolição, não sei que madeira é, aparentemente, parece ser um eucalipto, tá pessoal, aqui na minha região se chamou ele de eucalipto cheiroso, não sei o nome ao certo, mas é uma madeira, já ficou muito tempo ali encostada, resistente, tem até alguns defeitinhos que eu achei bacana, muito, muito, é dura e resistente essa madeira, é, mas aparentemente é eucalipto, do tal eucalipto cheiroso, tá pessoal? Pessoal, então, dando sequência aqui, como eu já havia falado dessa morça aqui, eu não sei o nome ao certo que o pessoal chama ela, essa morça aqui, ela é toda rolamentada, tem rolamento aqui, rolamento aqui e aqui, para ela correr bem livre, para ela ficar bem gostosinha de trabalhar, bem livre. A gente usa isso daqui, para prender uma peça, eu uso mais para trabalhar com a tupia, eu não vou demonstrar aqui, mas eu uso mais para trabalhar com a tupia, vou até colocar ela aqui na nossa panela, mas para trabalhar com a tupia, quando eu vou fazer uma tábua de carne, por exemplo, a gente prender a peça para a gente poder usinar, então, aqui, ó, toquinho, redondo, simplesinho, a gente coloca aqui, e a gente coloca no outro buraco desses daqui, bom, eu acho que vai ser no primeiro aqui, eu vou voltar a ela, vamos ver se a gente vai conseguir prender dessa forma, coloca o outro toquinho aqui, isso aí você utiliza de acordo com a peça que você for trabalhar, colocar, coloca o outro toquinho no buraco, e a gente vem aqui e faz o aperto. A peça está bem firme aqui, para eu poder cozinhar com a tupia, trabalhar com formão, bater o formão, qualquer coisa que eu queira fazer. Se eu quiser trabalhar com formão, a peça vai ter firmeza, certo, pessoal? Uma outra função, uma outra função dessa morça, que eu não sei se o pessoal que tem utiliza, mas eu utilizo às vezes, às vezes eu quero serrar uma peça, vou até utilizar desse lado, caso a peça sirva aqui dentro, eu também utilizo ela para isso, coloco aqui, vou utilizar direto aqui, vamos supor que eu queira fazer um trabalho no topo dessa peça, pronto, pegar o meu serrote, ou qualquer ferramenta que você queira trabalhar, a peça é do seguro para você trabalhar. Ok, pessoal? Prendo aqui, ela prende uma peça maior, no caso aqui, ela prende dos dois lados, porém, essa aqui é a rosca ao contrário, do outro lado você tem que usar, como se você fosse afrouxar, para você apertar a peça aqui, caso você tenha que trabalhar na peça também, uma tábua maior, está segura. Dá para você serrar, dá para você trabalhar com formol, fazer o que você achar necessário. Certo, pessoal? Passando aqui, essa outra morça aqui também, mais ou menos, a função precisa, mas aqui você vai prender a tábua de lado, uma peça do tamanho que você achar, você precisa prender. Prendeu aí, você pode serrar, pode cortar com formol, trabalhar com atupia, inúmeras coisas que você, dependeria de alguém para estar segurando, ou um sargento prender em algum lugar, você consegue fazer com essa morça aqui. Certo? Tem uma morcinha feita aqui mesmo, na mercenaria, ela tem dois guias, vou mostrar aqui por dentro aqui, a gente vai botar um videozinho no canto, aí do lado, mostrando a fabricação desses fuzos aqui, uns trechinhos pequenos, da fabricação, tanto desse fuzo, quanto desse fuzo aqui. Certo pessoal? Vou demonstrar para vocês, foram feitos aqui na nossa mercenaria. Como disse, queria uma bancada a baixo custo. Passando para esse lado aqui, como esse fuzo aqui, não foi necessário a gente fazer, eu já tinha ele, então eu só reutilizei. mostrando só um outro detalhe, a chamada escória, aqui na minha região, que o pessoal chama, a gente utiliza esse pinão aqui, semelhante a esses outros menores aqui, que a gente utiliza em cima da bancada, que a gente tem um pinão, gente, ele não fica fixo aqui, para a gente não estar batendo a perna, alguma coisa dessa forma aqui. A gente instala ele aqui, isso aqui a gente utiliza, caso a gente precise prender uma peça grande, vamos supor, com essa tabu aqui, eu tenho que fazer um trabalho nela. Aí, vou colocar, vai ficar caindo, então tá, eu posso prender ela aí, ou mais para cima, ou posso colocar um calço, no meu caso, eu coloquei somente um furo, nivelado com o da, da morsa de cá. Caso for uma peça menor, que você precise subir, e você coloca um calço, alguma coisa, ou pode ter outro furo, no meu caso aqui, não tem, tá pessoal, mas pode ter, outro tipo de escorre. Você vem cá, vai prender a sua peça, ela vai estar escorada aqui. Isso serve simplesmente para isso. Tá pessoal, é uma morsa, prende peça bem mais larga, tá? Se eu precisar prender, vou dar um exemplo, com essa tabu aqui mesmo, que é uma tabu, de cerca de uns 20 centímetros. pode ver aqui embaixo, ela tem um guia de escória, um guia para poder prensar, senão, vamos supor que eu prenda uma peça grande, eu vou, minha morsa não vai fazer um trabalho, legal, porque, ela vai torcer, porque aqui embaixo, vai estar desalinhado. então, estou voltando ela aqui, vou prender essa tabu aqui, como exemplo. Trouxe aqui, vou achar a medida mais ou menos, que eu vou utilizar, mais um pouco, você pode reparar, que aqui embaixo, ela tem uns furinhos, aí, aqui ainda está no improviso, estou utilizando um parafuso, coloco o parafuso lá, e eu posso prender a minha tabu. Olha só, bem preso, posso serrar a ponta, posso, trabalhar com formão, fazer o que eu precisar, posso, por exemplo, parar a ponta da tabu com serrote, a gente quase não usa serrote, mas posso serrar com a serra circular, trabalhar com a tupi, com formão, fazer o que a gente precisar. É uma bancada que você, é, completa, vai utilizar ela, porque você necessitar. É, é de muita ajuda, porque, nem sempre, você tem sargento, e tem mãos, suficientes, para você fazer o que precisa. Esse fio aqui, como vocês podem ver, bem antigo, rosca quadrada, esse aqui foi um achado, porque isso aqui, para você comprar hoje, é caro, e não é tão fácil de achar. Então, realmente, esse aqui, é um lucro. Pode ver, uma arcinha funciona bacana. bacana. É, vamos supor, que eu preciso trabalhar, com essa peça grande, sobre a bancada, tá nem consigo prender, uma peça grande aqui, essa morse. Existem bancadas, bem maiores, que essa ainda, pessoal, essa bancada aqui, vou passar as medidas daqui a pouco, mas essa aqui, atende muito bem, a necessidade. Coloquei aqui no furo, vou prender a peça. Posso trabalhar com a tupi, posso serrar, posso cortar, fazer o que eu quiser, com a tata segura, melhor, muitas vezes melhor, que o próprio sargento. Certo, pessoal? Vamos soltar aqui. Já tem a nossa prateleira, para a gente guardar, com as nossas ferramentas, durante o uso aqui. Então, pessoal, é isso. Vou estar passando agora, para quem quiser, no nosso canal, quiser as medidas de referência. Você pode estar fazendo a sua bancada, o tamanho que você precisar, mas eu vou passar as medidas aqui, para alguém que queira, que faz, tem hobby, para o mercenário, quiser colocar na garagem, não ocupa muito espaço, e é bem bacana, para estar passando tempo, tempos de pandemia, Quem tem a mercenaria, como hobby, isso aqui vai ser muito útil. Ó, essa é uma bancada, que tem, de largura, 68 centímetros. Certo, pessoal? Usei aqui, ó. Só uma observação, usei aqui, o jeito que te dá, de 4 centímetros, para ver o tampo. Então, ele tem 4 centímetros, de espessura, tá? Então, vamos lá. 68 centímetros, de largura, por 1,34 de comprimento, e tem a altura, a altura também, a pessoa deve fazer, da altura que fique confortável, tá? Para trabalhar, sem estar, em uma posição bacana, sem estar forçando a coluna, 93 centímetros, de altura, que eu achei, que ficou uma altura boa, para o meu caso. Como eu comentei, do lado de cara, tinha o beral, eu deixei, então, 7 centímetros, de beral, para a gente, caso a gente precise, prender, uma peça, com sarginho, alguma coisa, então, eu deixei aqui, 7 centímetros, de beral, e de cabeceira, 12 centímetros, de cabeceira, aqui. Certo, pessoal? Essa prateleira, você pode fazer ela, do jeito que você, entender, mas aqui, fiz uma prateleira, de 63 centímetros, pode fazer, total, ou uma parte só, eu preferi, fazer apenas uma parte. Ok, pessoal? Aí, a gente vai colocar, no cantinho da tela, os videozinhos, resumido, bem resumido, da produção dos fusos, que é, coisa bem simples. esses fusos, foram feitos, com, barra rosqueada, de uma polegada, certo? Utilizado, porcas de uma polegada, também, para fazer, cabeça do fuso, e rolamentos, rolamentos, você vai ter que procurar, na casa de rolamento, rolamento, que se encaixa, perfeitamente, na barra, caso alguém, queira fazer rolamentário, se encaixa, perfeitamente, na barra. Aqui dentro, tem uma contraporca, travada, para, o eixo, que não sair do lugar. Aqui, mesmo formado, enrolamento, porca, soldada, uma na outra, para formar a cabeça do fuso, foi perfurada, a barra rosqueada, e dois guias, de sete oitavos, com o tubo, colocado por fora, para guiar, para não deixar a morça, se torcer. Aqui, coisa simples, parafuso, mesmo, que entraram aqui, na furação, não precisa ser algo, feito, sob medida, para ser de baixo custo, parafuso, mesmo comum, a gente colocou, e funciona super bem. Sobre os fusos, vai ter os videozinhos, vocês vão entender, mais ou menos, como eles foram feitos. Certo, pessoal? Quem gostar do vídeo, dá o joinha para a gente, se puder se inscrever no canal, qualquer dúvida, mais sobre medidas, aqui da bancada, dúvidas sobre a fabricação, dos fusos, pode estar deixando um comentário, aí, que a gente vai responder. Ok? Muito obrigado, pessoal, forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Yeah! Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah